Olá, estamos aqui de volta no canal Estudar-se da Liberdade. Eu sou Fabiana Baldino, converso com vocês aqui simunalmente sobre psicologia e espiritualidade. Esse ano estamos trabalhando com o Vem e Segue-me, o Vem e Segue-me que nos traz as histórias e o aprendizado do Velho Testamento. Então hoje vamos falar um pouco sobre esse Vem e Segue-me dessa semana, está sendo emocionante, muito interessante, polêmico para alguns. Então, hoje temos algumas perguntas e eu vou trabalhando por meio dessas perguntas. E se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar aí para o canal, no Instagram ou no blog, Estudar-se da Liberdade, e nós responderemos aqui, tá bom? Algumas perguntas sobre essas temáticas. Então nós podemos responder aqui. Então vamos lá. A primeira pergunta de hoje. Por que precisamos estar expostos ao erro e ao sofrimento? Então, falando sobre essa semana, né, que foi a situação da queda, né, a queda de Adão e Eva. Então o Senhor preparou o Jardim do Jardim para eles, né, e nesse jardim o Senhor avisou, né, aconteceu o casamento, né, de Adão e Eva. O Senhor conversou com os dois, né, da costela de Adão, criou Eva, né, e ele a chamou Eva porque era mãe de todos os viventes. E o Senhor ali deu orientações para eles, e uma delas é de que eles deveriam multiplicar-se e encher a terra. E aí o Senhor também deu um norte para eles, né, ele falou, olha, existe uma árvore, que é a árvore de conhecimento do bem e do mal, da qual vocês não podem comer, porque se vocês comerem, vocês por certo morrerão. Então, ele mostrou por que que não deveria comer, por que morreria. E existe a árvore também, vamos dizer, se eles comessem do fruto, viveriam para sempre, né. E o que que acontece? Num dado momento, Lúcifer vai lá e oferta o fruto para Adão. Esses são as primeiras ressalvas que eu quero trazer, depois disso que eu vou falar, sobre a natureza, né, do homem e da mulher, como é que nós funcionamos. Então, ele vai e parece para Adão, Adão, sendo um homem, bastante objetivo, né, focando numa coisa de cada vez. Adão vai lá e fala, o Senhor falou para não comer, eu não vou comer. E pronto, né. E aí, Lúcifer não faz outras tentativas, né. Enfim, a história não conta se ele fica ali tentando ele, mas ele vai, oferece, ele fala, não vou comer, é categórico, é isso aqui, acabou. Mais ou menos assim, que é o cérebro masculino, a neurociência explica, né, que o cérebro masculino, ele funciona diferente do cérebro feminino. O homem, ele é bem objetivo, bem prático, né, ele pensa em uma coisa de cada vez, e essa é uma questão da natureza do homem. Aí, a serpente, então, o inimigo, vai até Eva, mulher, percebe vários pontos, né, detalhista, consegue enxergar N coisas ao mesmo tempo, faz parte da natureza da mulher ser assim. E ele vai, e a forma como ele apresenta o fruto para ela é muito convidativa para uma mulher, que funciona assim. E ele começa a falar das vantagens de se comer do fruto, né. Ele faz uma venda, né, para ela. E aí, até que chega o momento que ela pensa, né, será que não tem outro meio? Não tem outro meio. A parte que ele não fala, ele não lembra ela, de que ela vai morrer se comer do fruto. E aí que tá, ela se conectou com as vantagens, né, mas ela entende. Ali, naquele momento, ela entende. E aí, ela come do fruto, e ele fala, vai lá e dá para Adão também. Faça com que ele coma. E aí, ela vai, e ela começa a falar para Adão que ela comeu, e que ela vai ser expulsa. Ela oferece para ele, ele fala, não, vou comer, porque o pai disse para não comer. Olha, simples assim. Né, se você parar para analisar os homens, né, as mulheres, analisar os homens com quem convive, e os homens também se analisarem, percebam se não é assim. É muito prático, é bem o campo da razão, é isso aqui, acabou, pronto. Simples assim. E aí, Eva vai até lá oferecer e fala, não, Eva, não vou comer. E aí, ela explica para ele, olha, mas eu comi. E aí, o Senhor disse para a gente se multiplicar, encher a terra, e você vai ficar sozinha, porque eu vou ser expulsa. E aí, ele fala, eu entendo, eu vejo que eu preciso comer também. Ou seja, naquele momento, eles tiveram clariza, mas aí, ó, passa um tempo, e aí, vem o Senhor. E aí, a serpente fala, né, se proteja, vocês estão nus, cubram sua nudez, façam um avental lá com as folhas, e eles saem, né, para procurar uma folha para se cobrir. Então, eles não tinham percebido ainda. Mas, a serpente lembrou a eles, né? Fez o papel dela de serpente, ela tem uma função, percebe? E aí, quando o Senhor aparece, e eis uma coisa bem interessante. Ele fala assim, Adão, onde estás? E Adão começa a estar lá escondido, né? E o Senhor chama, chama até que ele aparece. E o Senhor pergunta por que que ele se escondeu. E já fala, você comeu do fruto? Eis aí um aprendizado, né? O Senhor é Deus, ele podia ter esperado, né? Que ele dissesse, que ele mentisse, sei lá. Mas não, se ele sabia, ele já falou. Um comportamento, por que fugir de mim, né? Comei-se do fruto, que ele falou que você não comeu. Ele disse, sim, eu comi. A mulher que você me deu, me deu fruto e eu comi. Né? Como assim? Se há algum tempo atrás, há pouco tempo, ele comeu, porque teve consciência de que não poderia deixar a Eva sozinha. E aí, Eva então fala, a serpente me enganou e eu comi. Olha só, um colocando a culpa no outro. Então, o que que aconteceu aí? A mente deles tinha a... Como é que eu posso dizer? A maturidade de uma criança, da mente de uma criança, né? Então, a criança dificilmente assume os erros, a não ser que o adulto ensine pra ela assumir os erros. Coloca a culpa nos outros, né? Foge das responsabilidades. Não sabe como é ser responsável por alguma coisa. Então, eles adotaram um comportamento bem infantil, né? Pra estar nesse momento. E aí, vejam só que coisa interessante. Por que tudo isso foi necessário? Porque aí o que acontece? Eles foram expulsos, né? E o Senhor falou pra eles, Do suor do teu rosto comerás o teu pão todos os dias da tua vida. Isso pra muita gente soa castigo, né? Soa como um castigo. Mas na verdade, Adão e Eva, eles saíram do Jardim do Éden pra passar pela experiência mortal. Uma experiência que todos nós precisamos passar Se queremos voltar um dia à presença de Deus. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com psicologia, né? São aquelas percepções que particularmente eu adoro. Por que, então, né? Como a pergunta diz aqui. Por que nós precisamos estar expostos ao erro e ao sofrimento? Vocês já viram alguém crescer e se desenvolver em alguma coisa sem dor? Já viram uma criança que aprende a andar sem ter dado uma derrapada? Sem ter balançado e caído no chão um pouquinho? Sem arranhar o nada? O joelho, a perninha? Tudo, tudo nessa vida que envolve crescimento Precisa ter dor. Precisa ter esforço. Precisa haver aprendizado. Senão, não é crescimento. Então, a gente cresce porque a gente enfrenta dores. Porque a gente tem que lidar com dores, tomar decisões. E é justamente quando a gente faz isso que a gente cresce. Então, a mentalidade da criança, como foi dito, quando eles comeram do fruto, passaram a ter uma consciência de criança. A mentalidade da criança não assume, não toma para si a responsabilidade pelo que faz. Sempre joga para o outro. O outro vai me salvar. O outro vai fazer isso e aquilo por mim. Mas o propósito de estarmos aqui nessa terra é passarmos por essas experiências terrenas para ver se vamos estar prontos para viver com Deus. Tem um preço, tudo tem um preço. Então, nós estamos aqui para enfrentar essas dores, para aprender com elas, para integrá-las, porque elas fazem parte de nós. É como algumas abordagens falam sobre termos a luz e a sombra. Cada pessoa tem a sua sombra, cada pessoa tem a sua luz, né? E todos nós temos direito à luz de Cristo. Mas a sombra é tudo aquilo que nós temos que não é arte legal. E geralmente quando nós nos deparamos com os desafios, nós também podemos nos deparar com nossas sombras. Como vamos reagir àquele desafio? Então, eu faria uma pergunta assim para vocês. Fazerem para si mesmos, para todos nós, quando nós estivermos diante de um problema, de uma dificuldade, de um ponto que passando por ele, certamente seremos melhores dali para frente. Ao invés de pensarmos por que nós precisamos estar expostos ao erro, né? Por que precisamos errar? Por que Deus simplesmente não elimina tudo mal? Eu diria assim, para quê? Para que eu estou precisando passar por esse problema dessa vez? O que vai mudar na minha vida quando lá na frente eu estiver enfrentado esse problema? Quem eu terei me tornado a partir disso? Então, tem uma função. Ah, mas na minha história de vida, sei lá, eu não cresci com meu pai ou com a minha mãe. Sim, para que que isso aconteceu? Começa a olhar assim tudo o que foi bom a partir daquele problema que teve. Ou se você está preso na reclamação. Porque aí tudo aquilo que a gente reclama volta a acontecer, né? Então, tudo tem um propósito. Nós estamos expostos ao erro para que assim nós possamos nos desenvolver. É testando. Então, testar envolve a possibilidade de acertar e de errar. E será que é ruim errar? Ou será que quando eu erro, também está havendo um crescimento ali? E esse é o ponto. Por que sofremos ao pecarmos se fomos criados com a possibilidade de errar? É justamente por isso. Porque quando a gente não concebe na nossa mente a possibilidade de errar, de falhar, fica bem difícil a gente aceitar quando a gente erra. Então, se a gente conta, idealiza, que a gente vai ser sempre perfeito, vai fazer tudo certinho. Agora só falta Cristo voltar, passar o filme da minha vida e dizer, ok, você passou no teste. E agora eu vou morar com ele. Certo? Qual é o aprendizado que você vai ter adquirido? Se esse aprendizado vem justamente dos momentos de enfrentar a dor. Momentos em que você enfrenta as suas dores. Sabe aquele momento agora, nesse momento, aquele problema que você tem agora? É ele que você precisa focar. É nele que você precisa colocar a sua energia. Para entender que ali naquele problema tem um crescimento. Quando você passar pelo portal, que significa aquele problema, quem você será? Quem você terá se tornado? Então, há uma riqueza muito grande quando a gente sabe que o Salvador veio à terra para sofrer pelos nossos pecados. Não é que a gente vai viver querendo errar, não é isso. Mas é sermos menos perfeccionistas, menos moralistas, menos aqueles que idealizam e mais aqueles que vivem. Por conta desse perfeccionismo, nós acabamos perdendo de viver muitas coisas. De colocar muitos sonhos em prática. De fazer metas e de repente alcançá-las. Porque o medo de errar, às vezes, é tão grande que a gente deixa de tentar. E a gente não pode ficar engessado no medo. A gente precisa se conectar pela fé. Porque pela fé que Adão e Eva vivem. E a gente precisa se conectar pela fé. Se somos tão facilmente enganados e sofremos, não seria melhor não termos o arbítrio? Olha que coisa interessante. Será que nós somos mesmo tão facilmente enganados? Será? Seria interessante. De quem era o plano de que nós não precisássemos fazer escolhas? De quem era o plano de que nós não precisássemos estar expostos a um risco de nos perdermos? De que nós viríamos à terra, faremos tudo o que o outro queria e voltaríamos em segurança para casa. Mas não teríamos glória. Não haveria crescimento. Ficaríamos onde estamos, onde estávamos. Então, esse plano não é de Deus. E se não é de Deus, não vai dar em boa coisa. Esse é o ponto. Então, como é isso? Quando a gente escolhe, a gente arca com as consequências. A gente precisa arcar com as consequências. E é nessa hora que a gente cresce, que a gente revê se aquilo foi bom, se aquilo não foi bom. Então, é muito importante ter essa clareza. Que nós, quando fazemos escolhas, também precisamos poder lidar com as consequências que essas escolhas nos trazem. E essas coisas têm uma função. Então, se não fosse para comer a árvore do bem e do mal, não estaria. Talvez no Jardim do É. E aí, Jesus Cristo vem à terra e sofre por nossos pecados, para que nós possamos ter a coragem de fazer tentativas. E não ficar conectado com o medo. É a coragem de fazer tentativas. Deixa eu tentar isso hoje. Deixa eu tentar aquilo. E Ele está conosco, vendo tudo aquilo que tentamos, que buscamos, que testamos. Ele está conosco para nos mostrar os caminhos. Para sair de dinâmicas, para crescer, para alinhar nossas expectativas à vontade dEle. Então, de tudo isso que veio essa semana, o que mais me chamou a atenção foi isso. Um dos pontos pelos quais Adão e Eva vieram à terra, e todos nós que somos seus descendentes, é pela possibilidade de testar, de errar e de crescer, de aprender com esses erros. Então, que nós possamos ter menos medo de tentar fazer alguma coisa. De tentar fazer uma postagem que pode ajudar outras pessoas. De, de repente, fazer um contato com alguém que está precisando de ajuda. De, de repente, nos posicionarmos de nosso lugar. De existir enquanto pessoa, né? Mesmo que as suas opiniões possam divergir de outras pessoas, é muito importante que você assuma o seu lugar, a sua vida. E assumindo o seu lugar, você possa, então, construir um legado, um legado novo, né? Onde aqueles que vierem depois de você também vão querer assumir o lugar deles. Então, eu pergunto para você, nessa experiência terrena, como tem estado você? Esperando ficar perfeito para poder ir para o próximo nível? Ou vivendo e se aperfeiçoando à medida que os problemas vêm? Então, onde está a graça da vida? O que lhe deixa feliz? O que lhe move? Que você possa se comunicar menos com o medo de errar e mais com a fé. Mais com a fé de que você não está sozinha. E possa, sim, se permitir dar passos mais largos. Rumo ao seu desenvolvimento eterno. Tá certo? Então, eu espero você na próxima. Até lá.